O ataque a tiros aconteceu em frente a esta barbearia, no bairro Bom Jesus. Seis pessoas foram baleadas, sendo que duas delas morreram. Um veículo parou na frente de uma barbearia, ali no bairro Bom Jesus. Desembarcaram mais de um atirador e começaram a disparar em direção dessa barbearia. Já havia um indivíduo ali na frente, que foi o primeiro a ser alvejado, que este indivíduo veio a óbito. Dentro da barbearia, mais pessoas que estavam ali em atendimento receberam disparos. Foram baleados, mas sobreviveram. O homem morto foi identificado como William Moreira de Oliveira, de 22 anos. Ele tinha antecedentes criminais como adolescente infrator, por furto, tráfico de drogas e um indiciamento por homicídio. A outra vítima é Jaqueline Regis Maciel, de 50 anos. Ela não tinha passagens pela polícia e estava na rua no momento do crime. Ali a morte completamente de uma inocente, que voltava do trabalho sem antecedentes policiais, e sem nenhum indicativo de que teria alguma periculosidade ou algo do gênero. Os quatro feridos são dois homens e duas mulheres. Eles foram socorridos e levados à unidade de pronto atendimento do bairro Bom Jesus. Dois deles já receberam alta e os demais foram transferidos para um hospital. O estado de saúde deles não foi divulgado. Alguma das pessoas era o alvo mesmo desses disparos. Pelo modo desoperante de descer um veículo, os indivíduos desembarcarem, abrirem os disparos contra esse pessoal, parece que já tem mesmo um indivíduo marcado ali para ser o alvo dos atiradores. Os criminosos usaram pistolas calibre 9mm e 380. Pelo menos 15 cápsulas foram encontradas no local que foi isolado para o trabalho da perícia. A polícia acredita que o crime tem relação com o tráfico de drogas na região. Horas depois, outro homicídio movimentou a área policial de Porto Alegre. Uma mulher foi morta na zona sul da cidade. A vítima de 36 anos foi atingida com mais de 10 tiros. Os disparos atingiram o tórax e a cabeça da mulher. Segundo a polícia civil, mais de um atirador invadiu a casa dela. A mulher já havia sido presa e tinha antecedentes por ameaça, lesão, injúria e desacato. Até agora, ninguém foi preso.